Maconha, rachixe, cocaína e crack. 13 toneladas e meia de drogas foram apreendidas no período de 8 meses. O número corresponde aos 17 municípios que pertencem ao 25º Batalhão de Polícia Militar, com sede em Umarama. Nós temos observado que as equipes policiais e militares do 25º Batalhão têm intensificado as abordagens relativas à questão do tráfico de entorpecentes. Nós sabemos que é uma região fronteiriça onde esse tipo de crime é realizado com uma certa frequência. E as ações têm sido realizadas pelos policiais das 17 cidades e também com o apoio da nossa equipe Rotam e o serviço de inteligência. Então nós temos direcionado o nosso efetivo para pontos estratégicos em horários pré-determinados, onde a gente compreende que existe um maior fluxo de veículos que transportam drogas e os resultados têm aparecido. Tivemos uma grande apreensão no mês de setembro do ano passado, logo na assunção do Tenente Coronel Puglia. Foram 11 toneladas, um trabalho dos policiais de Brasilândia do Sul, com o apoio de outros policiais militares da região que foram acionados na ocasião, e outras apreensões que foram realizadas durante esses 8 meses, somando, portanto, 13 toneladas e meia, o que demonstra realmente o grau de dedicação, de empenho dos policiais militares desta unidade militar. Essa apreensão de Brasilândia, inclusive, demonstra o trabalho dos policiais do destacamento, não só aqui da sede de Umarama. Exatamente. Foi o mérito deles, tanto do recebimento da informação, da busca do local, que estava em uma área rural, e também depois com o apoio dos policiais militares daqui de Umarama, que deslocaram em apoio. Mas, realmente, o nosso efetivo dos destacamentos estão atentos, estão procurando levantar, coletar dados, fazer as buscas, as diligências, em prol dessas apreensões e prisões tão importantes, para que a gente consiga diminuir esse problema, que acaba afetando não só a região, como todo o Brasil, porque essa droga acaba sendo espalhada por todo o território nacional. E muitas dessas apreensões contam com o auxílio da comunidade, contam com denúncias anônimas, pessoas que procuram a polícia, esse é um fator importante, a polícia militar sempre à disposição da comunidade. Não tenha dúvida, né? Nós temos muitas informações sendo recebidas aqui pelos nossos policiais, oriundas da comunidade, ligações anônimas, o pessoal tem confiado, tem repassado essas informações, é importante registrar, aproveitar esse órgão de imprensa, que nós procuramos preservar a identidade das pessoas, então podem ficar tranquilas com relação a essa questão. E muitas dessas apreensões realmente foram frutos de denúncias anônimas, não somente de abordagens de rotina, de operações corriqueiras que a polícia faz. Isso realmente é de grande valia, então a gente pede que a comunidade continue nos auxiliando. E eu também queria ressaltar o trabalho do nosso canil também, que algumas dessas apreensões foram frutos do trabalho dos policiais e dos cães, então é feito um treinamento incessante, inclusive em outros municípios, em outros estados, os policiais têm se capacitado, têm aumentado o seu conhecimento, temos investido também na compra de equipamentos ali, é um pelotão que está ligado à Rotam, e o fruto está sendo dado para a comunidade, através de constantes apreensões, tanto na área urbana, como em rodovias e área rural. Esse trabalho desses grupos, como o do canil e da Rotam, tem demonstrado uma eficiência, como na apreensão de ontem, mais de meia tonelada de maconha apreendida. Sim, a Rotam foi responsável nessa última semana por 806 quilos de entorpecente apreendidos, em duas apreensões, tivemos a apreensão de cerca de 250 quilos por ano, na quinta-feira passada, e ontem essa apreensão de 535 quilos. Então, realmente é um pelotão importante, que compõe o nosso efetivo, e o esforço de todos os policiais dos 17 municípios tem resultado nisso. Através do empenho de cada um, de cada uma, temos retornado à comunidade esses números expressivos com relação ao tráfico de entorpecentes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto